E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora falar da nova atualização que chegou hoje para o PS4 7.55 e ainda, missão secreta e novidades do GTA V? Bora lá então, pessoal! Exatamente, pessoal, a Sony lançou hoje, no dia 26, uma update 7.55 para a PS4, mas você não deve cultivar nenhuma expectativa. A atualização é apenas da melhoria de desempenho. Aliás, o desempenho do PS4 na PSN estava muito ruim mesmo. Nós sabemos que teve problema por causa dessa questão de isolamento e tudo mais, mas enfim, o que vai impactar na rotina de jogadores, vamos ver nos próximos dias. Essa atualização tem um pouquinho mais de 471 MB. Ela disse o seguinte aqui, essa atualização de software de sistema melhora o desempenho do sistema, ou seja, não deu muito para saber o que é. Mas enfim, problemas na PSN, todo mundo estava encontrando, mas principalmente hoje, se você notou um pouco de lentidão na PSN, a rede da Playstation passou por problemas no início desta quarta-feira e muitos jogadores reclamaram de problemas para fazerem login em suas contas. Outra coisa muito legal, hoje a Sony deve revelar a lista de jogos gratuitos do mês de setembro para assinantes da Playstation Plus. Próximo assunto, missão OVNI. Em vídeo anterior, eu falei para vocês que programadores descobriram uma missão secreta no GTA V sobre esse OVNI aí, que ele fica lá no Forte Zancudo. Pois bem, pessoal, eles não só descobriram, como agora outros já descobriram como jogar essa missão, que é uma disputa de mercado, conforme eu assisti o vídeo. Eu vou deixar o vídeo completo para vocês, o link do vídeo na descrição desse vídeo aqui, para que vocês possam acessar e assistir essa missão, Disputa de Mercado, OVNI no Forte Zancudo. Muito legal, né? Será que essa missão vai chegar agora, na atualização desta quinta-feira? O que vocês acham aí? Pode ser, né? Eu quero aproveitar e tocar nesse assunto das armas que eu já falei também em vídeo anterior, Que as armas na parede foram realocadas para gerar, liberar mais espaço para armas novas. Dentre elas, fica muito claro que para quem teve, já comprou o canhão, a destruidora de lares, essas armas lasers, Todas ficavam na sequência, uma após a outra aqui na parede. E agora, elas mudaram de posição. Não foram só elas. Será que vai chegar a arma nova amanhã? Ou vai ser mesmo para a DLC de final de ano? Por que que Rockstar mudou, por exemplo, 4 meses antes da DLC, se for para a DLC de final de ano? Vamos descobrir amanhã. Pessoal, é o seguinte, falando sobre a atualização desta quinta-feira, Lógico que eu vou trazer vídeo para vocês aqui, informando tudo o que veio. Mas antes, vamos lembrar o que está valendo só até hoje. Termina hoje. Então, assunto da atualização. O carro 811, que é o carro que está no pódio, sai hoje. Se você ainda não conseguiu pegar, vai agora. Descontos. Se você quiser comprar alguns veículos top com desconto, tipo Príncipe de Veste, entre outros, que eu estou mostrando para vocês agora, Agora, eu vou mostrar todos os descontos, lembrando que o IAT continua ainda com 30% de desconto. Se você não tem o IAT ainda, aproveite e termina hoje. Praticamente hoje. Enquanto eu estou mostrando para vocês os descontos, vamos falar sobre a atualização de amanhã. Pessoal, possivelmente vai ser uma atualização de descontos de novo. A Rockstar não vai trazer nenhum veículo novo para a atualização de amanhã. Todos os veículos da DLC de verão em Los Santos, ela já trouxe no lançamento da DLC 15 veículos. E afirmou que não trará mais nenhum veículo. Ok? Então só teremos, a princípio, a não ser que ela surpreenda a gente, veículos que já existem no jogo, provavelmente com desconto. Referente à disputa de mercado. Há possibilidade sim, conforme eu mostrei para vocês no comecinho do vídeo, daquela missão secreta, que ela venha a ser liberada como disputa de mercado. Assim como a Rockstar liberou a disputa de mercado no porta-aviões. Ok? Duplo dinheiro, duplo RP. Esta semana, a princípio, termina no IAT. E triplo dinheiro, triplo RP, que é o melhor da semana, é pisando em falso, acaba hoje. Para conseguir ganhar 100 mil rapidinho, tem tanto o desafio contra o relógio do RC Bandito, como o desafio contra o relógio de veículos normais, que está muito fácil. E ainda se você não jogou o GTA Online, esta semana você vai conseguir desbloquear essa camiseta só até hoje. Beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado das novidades do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Eu peço que vocês deem like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda? Se inscreve aí e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!